Por que o Redmi Note 12 ainda é uma boa opção de compra em 2024? É sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo, então bora lá! Pra você que tá pensando em comprar um aparelho, talvez já tenha visto muito este celular aqui. Redmi Note 12, um dos maiores custo-benefício de 2023, e não tenho dúvidas, que agora em 2024 continuará sendo assim. Eu vou te explicar o porquê isso aconteceu e por que vai continuar acontecendo. Um dos motivos é porque ele foi o primeiro celular da linha Redmi Note que conseguimos encontrar por mil reais, e muitas vezes, pra quem acompanha aqui no canal sabe, ele acabou ficando abaixo de mil reais. Ah, Eliseu, mas tenho muitos celulares também por mil reais. O que que isso tem de mais? O que que tem é o que ele vem aqui dentro. A primeira coisa que você consegue ver é isso aqui, né? Olha o tamanho dessa tela, 6.67 polegadas. E isso nem é o ponto principal. O mais legal daqui é que essa tela é uma tela AMOLED. Isso é muito difícil de encontrar. Mesmo agora, depois de tanto tempo que ele foi lançado, são poucos celulares, por menos de mil reais. E você consegue ter uma tela dessa qualidade, que traz mais brilho e mais contraste para as imagens. Então você acaba tendo uma experiência visual em vídeos e também em jogos muito melhor do que a grande maioria dos celulares nessa faixa de preço. Sem falar também da velocidade. Olha só como esse aparelhozinho, ele é rápido. Isso acontece porque ele tem uma taxa de atualização de 120 Hz, que vai contribuir ainda mais à experiência visual que você terá com este celular. Outra coisa bacana é o seu sistema operacional. Ele está no momento com o Android 13 e a MIUI 14 e terá novas atualizações também. Você consegue ver que ele acaba refletindo muito, né? Olha só, quando a LED bate nele, olha só um tanto de reflexo que pega nele. Você vê que a traseira dele, ela é lisa. Eu achava até que ia arranhar com maior facilidade. Embora eu tenha bastante cuidado, eu não vi nenhum arranhão ainda aqui comigo. Ele vem com sensor de infravermelho. Muitos celulares da Xiaomi nessa faixa de preço também vêm, o que é legal. A sua bateria é de 5 mAh, então ele acaba não perdendo para outros celulares. Só que chama a atenção que ele tem um carregamento rápido de 33 watts, mesmo sendo barato. As suas câmeras não deixam a desejar, tá? Tira fotos legais, sim, nessa faixa de preço. E na frontal nós temos uma câmera de 13 megapixels. Está muito acima de muitos outros celulares da própria Xiaomi e alguns até mesmo das concorrentes. Na traseira, sua câmera principal aqui é de 50 megapixels. Ele também tem uma câmera grande-angular e uma câmera macro. No meu caso aqui, tem só duas lentes de câmeras porque eu comprei a versão chinesa e não a versão global. Para jogar, não é o forte dele, mas sim, você consegue jogar os principais jogos do momento. Por que ele não é o forte, Eliseu? Porque ele vem com o Snapdragon 685. Quando eu penso em mil reais, beleza, está muito acima de vários modelos. Já na questão de armazenamento, tem versões com 128 GB de armazenamento e também 256. É legal que a mais básica, que é de 128, é ótima. Porque nessa faixa de preço, tem celulares ainda de 64. Em memória, é legal. Aí, poxa, aí eu tenho o que dizer, aí que é top mesmo. Muitas vezes, por mil reais, você consegue a melhor versão, a mais topada em memória, que é com 8 GB de RAM, que é a melhor versão para você pegar. Eu te indicaria 8 e 6. 4, dá para usar? Dá, dá tranquilo. Só que com 6 e com 8, você fica um celular mais equilibrado para você ficar com vários aplicativos abertos ao mesmo tempo. A sua impressão digital é aqui, nessa lateral, no botão Power. Você pode colocar o dedo ali e rapidinho ele desbloqueia algo muito bom, muito legal. Ele não é um celular que é grosso, mas também não é muito fino. Então, você consegue ter uma boa pegada com ele, mesmo que ele seja um celular grande. Então, veja, é ainda hoje difícil, mesmo com a chegada recente do Redmi Note 13, você encontrar celulares nessa faixa de preço, que vai conseguir trazer tanto para você, sendo baratinho. Então, o Redmi Note 12 vai continuar sendo um sucesso de venda. Eu vou deixar até o link na descrição para você, caso tenha interesse em adquiri-lo. E também a nova versão, que é o Redmi Note 13. Fala agora para mim nos comentários o que você acha. Concorda comigo, discorda? Tem algum ponto que você acha interessante também se falar? Que eu acabei aqui não mencionando que você curtiu, para você que tem o Redmi Note 12. E para você que está pesquisando e algo chamou a sua atenção também, fala aí para mim que eu quero saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.